Gente, começa mais um podcast Filhos da Grávida Digital Bateco, a ambulância hoje lotadíssima de mulheres maravilhosas. Eu sou a Maíra Medeiros do canal Nunca Te Pedi Nada e estou aqui com... Nathalie Neri do canal Apro ZFs. And... Karen Bacchini do canal Karen Bacchini, Instagram Karen Bacchini. Gente, eu tô passada. Nossa, a nossa ambulância tá muito legal hoje. E a nossa música de abertura? Não tem. Just wanna, just wanna have fun. É que eu falei pra Nathalie que toda vez que tem um encontro de mulheres em algum programa de rádio e tal, a galera coloca essa música da Cyndi Lauper, né? Tipo, ai, muitas mulheres juntas. They just wanna, they just wanna. Ou então é... Man, I feel like a woman. E quando tem gay em programa, eles colocam aquela música. It's raining, man. Aleluia, it's raining. Por quê, né, Brasil? Isso aqui é uma audição, né? Eu adorei. Tá? Eu adorei. Gente, ó, se você que tá ouvindo Filhos da Grávida Digital Bateco, você tá assim... Meu Deus, o que aconteceu com o Edu e o Fih? Esses queridos e maravilhosos estão muito melhor que nós. Tá vendo a Madonna lá em Dona Nova York. Na verdade, eles estão num avião voltando já. E aí, eles não estão aqui pra gravar. Então, eu falei, queridos, I'm sorry. Vou trazer aqui as minhas amigas. Substitutas. As minhas amigas vão estar aqui, sim. Você vai fazer o papel de quem, Karen? Eu vou ser o Edu. Ah, eu vou ser o Fih. Ai, parecem mais com você. Eu vou ser bem ácida e você vai falar... Não, não é assim. Não, não é assim, Karen. Ai, gente, eu não vou... Ai, não, mas é verdade. Pau no cu. Pau no cu, ela vai falar. Gente, as meninas vieram aqui em casa, a gente ficou conversando, falando sobre a nossa vida, sobre criar conteúdo e etc. E fofoquendo. E falando mal de vocês. Tá louca! Falando mal de vocês, quem? Dos ouvintes? Eu ia falar outras blogueiras. Não, não dos ouvintes. Dos ouvintes, a gente não falou ainda. Da categoria, da nossa categoria. Entendi, entendi. Não, é mentira, gente. A gente só fala coisas boas. Mentira. Mas estamos aí. Mas no final do rolê, a gente já estava, tipo, dando tiro de arminha, tipo, da Nerf, sabe? Foi muito... Mano, a Karen, ela fez um negócio muito absurdo, que ela atirou em mim, eu estava filmando ela, e o Dardo, tem uma ventosa, ficou, tipo, no meu celular. É, eu mirei, né? Você foi ótima. Nossa, eu estou com medo um pouco. Não, quando vier o apocalipse, a gente já sabe por parte de quem ficar, Karen Baquine. Não ataque apocalíptico, eu tenho certeza que eu vou sobreviver. Você sobrevive, eu vou estar bem do seu lado, porque eu tinha a expectativa de ser zumbi, agora eu tenho a expectativa de ser amiga da Karen. Exatamente, eu também. E pensa que, né? Eu sempre falava que se tivesse um apocalipse zumbi, o que ia acontecer? Eu ia entregar pra Deus, e eu falava assim, eu não vou correr. Que os zumbis me levem, que os zumbis me levem, porque eu não vou correr, eu não vou me esforçar, porque eu sei o meu destino final. Agora sou uma pessoa que faz corrida. É isso. Já posso correr. Você corre, eu mato. Gente, sabe qual que é a minha técnica de sobrevivência? É sobre plantas naturais, curas, bunkers. Amiga, eu te amo. Então eu acho que a gente fechou um grupo top do apocalipse. Sim! Os médicos são os primeiros a morrer. Não! Mas a Nathalie, ela vai ser aquela pessoa no apocalipse zumbi que vai ter alguém muito mal, muito enfermo, sabe? Tipo assim, aí ela vai vir com aquela casca de coco, e ela vai maçarocar alguma planta ali dentro, jogar o maco, a quente, e vai botar assim pra pessoa beber, sabe quando? E vai curar. E vai curar. E a pessoa vai falar, não comam essas frutinhas, porque elas são venenosas. E aí eu vou salvar metade da vida de todo mundo que não vira zumbi. E você vai dar a frutinha pro zumbi, e o zumbi vai morrer. Porque vai ser até bom você já aprender de onde você consegue tirar a água, né? Porque essa é a tarefa. Exato. Ah, verdade. Porque são essas coisas básicas que você morre, afinal, a gente assistiu Hunger Games, a gente sabe que a primeira coisa que você pede é água. Nossa, então o podcast virou um negócio de como sobreviver ao apocalipse zumbi. Quem é você no apocalipse? Eu acho que geralmente é uma analogia da nossa vida, né? Eu também acho. Se você acha que você vai morrer, significa? É, eu acho que eu vou morrer num apocalipse zumbi. Vocês acham que vocês sobrevivem? Não, eu acho que eu sobrevive. Eu quero sobreviver, eu não quero ser zumbi. Eu sou bem versátil. Se tiver um cachorro perto de mim, eu vou fazer eu e o cachorro sobreviver, porque alguém vai ter que tomar conta do cachorro. Mas e se o cachorro tiver virado zumbi? Se for o meu cachorro, não, se for qualquer cachorro, eu vou virar também. Eu não vou ter coragem de matar nem ferrando. Mano, sabe o filme? Tem um filme de zumbi, sei lá que porra de filme é esse. O qual eu já assisti vários. Que é um cara e um cachorro. E tá ele na capa. É Will Smith e um cachorro na capa. É, eu sou a lenda. Isso aí. Que é muito bom. Aí, ó, Brasil, eu vou dar vários spoilers aqui, mesmo eu não tendo assistido o filme, tá? Então, se você... É um spoiler de verdade, né? É um spoiler de verdade. Porque... Você só viu correndo cortado no YouTube. Não, eu nem assisti. A história toda foi o seguinte. Eu tava na casa do Bertô e a família do Bertô é toda, tipo, toda dos filmes, né? Vamos ver um filme. Pãs, aqui, alugamos esse filme aqui. Beleza. Mostrou a capa lá do Eu Sou a Lenda. Will Smith and the Dog na capa. E aí, eu falo assim, aí eu não posso ver nada que animal sofra, né? Aí, eu peguei, olhei e falei assim, esse cachorro morre? Aí, a mãe do Bertô fala assim, a mãe do Bertô, ela é aquela pessoa que ela vai te enganar só pra você fazer as coisas que ela... Ela falou assim, imagina, Maíra. Ele não morre. Para com isso. Pode assistir tranquila. Aí, o Bertô tava andando, ia descer a escada e ele fez assim, o cachorro da capa? Claro que morre. Aí, eu comecei a chorar e eu nunca assisti o filme. Não tinha assistido. Ai, mas é um filme tão bom. Não vou assistir o cachorro morre. Não tem como ser bom. Eles colocam pra você chorar, pra te emocionar mesmo. Não é aleatório. Não tem como ser bom se o cachorro morre, Nathalie. Ai, mas a coisa... Todo mundo morre no final. É sobre apocalipse, né, gente? Se ficar vivo, tá estranho. Ai, o Will Smith também morre? Não, eu nem lembro desse filme. Eu também não lembro. Faz tanto tempo. Mas, tipo, tudo morreu. A vida morreu. Um vídeo que eu... Nossa, já falei mil coisas. Um filme que eu gosto muito de Apocalipse, que eu indico, que é, tipo, super da Hollywood, mas é o livro de Lee. É muito bom. Livro de quem? Lee chama. Que, assim, tem umas tiradas, assim, que você fica... Uau, eu não esperava esse no final. Mas ele tem uns rolês, assim... Ai, eu vou dar um spoiler, posso? Pode. Eu não vou. Pode, vai. Manda. E aí, é, tipo, assim, um rolê que faz você refletir muito. Tipo, se o Apocalipse vier hoje, o que é importante? O que a gente vai salvar? Água. Água, as pessoas vão fazer... No filme, as pessoas dão a vida por sabonetes e xampus. São, tipo, presentes. É, tipo, entregar uma joia pra uma pessoa, entregar um xampu. Nossa. Porque falta, falta banho. As pessoas usam máscaras, porque o ar ficou poluído, né? E a gente não tá muito longe dessa realidade apocalíptica, né? Dada as nossas políticas ambientais atuais. A gente tá lá rindo, mas, na verdade, a gente tá chorando. Mas, na verdade, a gente tá chorando. Porque é veneno até o cu e a gente vai acabar, né? Mas nesse... E aí, no filme, o livro... Ai, mas eu não vou dar um spoiler muito grande. Deixa pra lá. Assistam! Ai, meu Deus! Mas eu não assisti, eu gostaria de assistir. Eu fiquei curiosinha. Porque o livro é um bagulho surreal. E aí, você entende, tipo, mano, se o mundo acabar agora, a gente tiver que reconstruir a sociedade... Que sociedade a gente vai reconstruir? Exatamente. Vai ser comunista? Vai ser capitalista? Vai ser ecossocialista? Vamos ser pessoas nuas? O que a gente vai precisar pra construir essa sociedade? O livro de Eli mostra. E aí, eu não vou dizer o que é o livro de Eli. Não diz, porque eu quero saber. Eu quero ver. Caraca! Eu tô um pouco chocada. Mas é doido essas coisas. E eu tava pensando isso, meu. Quando eu vi esses rolês das eleições, eu falei assim, meu, fudeu, né? Fudeu. Eu tava começando a pensar em saídas. Eu falei, fudeu. Porque, tipo, eu tava lendo o livro da Angela Davis, né? A biografia dela. Que é quando ela, tipo, começa a ser perseguida pelo FBI e não tem pra onde ir. E ela é salva, porque ela começa a encontrar vários contatos que levam ela pra casa X e transporte Y. Falei, mano, isso aqui é uma rede de galera que tem lugar, que tem dinheiro. Se algum BO acontece, tipo, a gente tem uma casa afastada da cidade, sem internet, sem reconhecimento facial pra enfiar, tipo, preso político, possíveis presos políticos. A gente tem um bunker pra se proteger. A gente não tem, tipo, território. A gente não tem pra onde sair. Fudeu, entendeu? Sim. Porque nessa época eu fiquei desesperada, né? Eu falei, fudeu. Ai, é porque foi uma época muito pesada também. Foi. Gente, minha maior preocupação nessas épocas de apocalipse é a falta do Wi-Fi mesmo. Como é que eu vou me comunicar? Troca um sabonete por um Wi-Fi. Ai, eu tô trocando. Mas sabe o que eu fico pensando? Porque o sabonete, ele é uma coisa que você consegue construir. Você consegue fazer. De gordura, né? É de gordura. Minha tia fazia sabão de limpar. E uma base. De coisa com óleo de cozinha. Exato. Que ela reciclava. Ai, mas também acho que essa galera precisava ser um pouco mais, sei lá, estudiosa. Não sei. É isso. Ter esses conhecimentos úteis pra vida. Exatamente. Eu ia fazer vários sabões, gente. Me chamam Apocalipse. Não, você... Amiga, você... O seu lugar no Apocalipse Zumbi já tá garantido. Já tá garantido. O seu e da Karen. Eu só preciso de alguém que atire bem, Karen. A Karen. Obviamente. Sem usar qualquer tipo de... O quê? É isso. Gente, que ano que foi o vídeo que você mostrou pra gente? Faz cinco anos. Conta esse vídeo pras pessoas. Ai, porque tem um vídeo antigo no meu YouTube. Meu YouTube, assim, eu tenho um canal que tem mais de dez anos, né? Então, tem muitas coisas antigas no meu YouTube que você não sabe que existem, né? E tem um vídeo meu indo atirar num stand de tiro mesmo, sabe? E aí, o calibre é baixo, tá, gente? Tudo é seguro. Tem instrutores. E eu aprendi a atirar. Aquelas que nem sabem de arma, nem sei do que você tá falando. É porque, assim, por exemplo, o calibre que um policial usa pra atirar num bandido, ele é uma bala com mais pólvora, que ele vai machucar mais. E o calibre que a gente usaria num stand de tiro é o calibre de mata-passarinho. Então, é uma bala mais fraca, entendeu? Ela tem menos força. Entendi, entendi. Aí, eu fui aprender a atirar, atirei tudo, matei vários de papel, boneco de papel. Meu, e eu tiro, assim, tipo, no meio da cabeça do boneco de papel. Eu arrasei na mira. É assim, achou... Não, amiga, você mostrou pra gente que você arrasou na mira. E eu cheguei toda me achando com a minha arminha de coisa, falando assim... Ai, quando eu fui com a Cartoon Network num negócio, tinha stand de tiro ao alvo, e eu arrasei. Eles me elogiaram super. Olha como eu sou boa. Aí, a Karen fez... Aham, tá, psiu. Eu nem queria atirar, que era pra não, né? Pra não ter sentadinha. Foi, exatamente. Não vou te colachar ninguém, né? Vou fingir que eu não sei. E eu super incentivando. Vem aqui, amiga. Ai, tem que atirar pra participar. Imagina. Ai, gente. Eu achei muito demais quando você falou que você aprendeu tudo no CS. Então, é isso, queridos. Você acha que você não sabe nada pra sobreviver um apocalipse? Mas você sabe. Eu aprendi as coisas que eu tô assistindo no Limite. Largados e Pelados, na meia. Ai, eu amo Largados e Pelados, gente. Ai, eu joguei muitos jogos de apocalipse, terroristas. Ou seja, você lidar com qualquer situação. Quais são os seus hobbies hoje? Pensa nisso pro apocalipse. Gente, quais são os meus hobbies hoje? Eu sei colar pedra holográfica nas coisas. Assim, não vai ser rei. Eu só sei isso, gente. Eu sei customizar uns negócios, colar aí uns outros. Você vai poder fazer, tipo, aquelas maquiagens da gente se esconder nas pedras pra não ser pegou pelos pedradores. Pedradores? Os zumbis. Mas, amiga, as minhas maquiagens são todas pra se destacar. Mas é justamente... Você podia maquiar as pedras. Eu vou destacar as pedras pra gente o quê? Não aparecer. É que cria a distração. Em The Walking Dead tem uma cena que eles precisam atravessar por uma, tipo, horda de zumbis. E aí tem que ter a galera lá da make pegando o corpo morto pra passar um blush de sangue. Ai, que uó. E você vai ser essa pessoa. Mas o blush do zumbi, o sangue do zumbi não vai me tornar zumbi? Não, porque você não morreu. Mas todo mundo tá infectado. Essa é a realidade. É, na realidade The Walking Dead, né? Porque há muitas realidades. Tem zumbi que não corre, tem zumbi que corre. Tem zumbi que come, sério, tem zumbi que come você todo. Ai, gente. Mas sabe o que não quer calar? A gente tem que jogar nomes de blogueiras na roda e dizer se você escolhe ela pro seu time ou não. Eu adorei! Eu adorei! Gente, eu tô amando. Mas aí a gente, peraí. Bora. A gente pode pegar e falar sobre, tipo assim, o que aquela blogueira vai ajudar ou piorar. É, pode que o que ela tem que ia salvar. Vamos começar, então, com os meninos que não estão aqui. Vamos! Então vai o Edu. Ai, gente, o Edu, eu não sei. No Apocalipse. Eu não vejo ele matando nenhum zumbi, então eu passo. Mas eu vejo ele fortalecendo a equipe. Tipo, vocês vão morrer, seus desgraçados. Todo mundo corre agora. É, exatamente. Ele vai ser, tipo, o que vai falar. Porque se não tiver uma motivação intensa, hard, tipo, é viver ou morrer. É verdade. A gente vai. Eu acho que o Edu vai chegar e vai começar a ser muito aquela pessoa. Cheerleader. Exatamente, é cheerleader. Ele vai pegar, ele vai chegar e vai falar, tipo assim. Eu quero ver todo mundo aqui matando esses filhos da puta. Edu! Vai, Foco! O Edu vai ser essa pessoa. É isso. E a gente vai, tipo... É isso aí, Edu! Eu acho que vai ser ótimo. Porque ele não parece que é uma pessoa que sabe correr rápido. Apesar dele ser alto e ter pernas longas, eu acho que ele não vai correr rápido. Isso é bom. Porque aí, se ele ficar pra trás, o zumbi pega ele e esquece de mim. Não, mas o zumbi vai me pegar primeiro se tiver que correr, amiga. Eu vou ser a pessoa que vai correr. Olha, eu acho. Eu acho que você sobrevive. Como que eu vou sobreviver? Ele vai olhar pra mim, vai ver o cabelo colorido e vai falar assim. Meu Deus do céu, essa daí tá, sei lá, com... É uma cacatua. É um pássaro que não vai ver. Tá diferenciado. Eu vou usar os meus skills de teatro que eu fiz quando eu tava na quarta série. Vou interpretar um pássaro. Na verdade, conta a verdade pra gente. Você e o Edu correndo na corrida da Nike, quem foi que correu mais? Eu corri, porque o Edu nem foi pra corrida. Porque ele já tinha sido comido pelo zumbi. Tá vendo? Ó, na corrida da Nike, o que foi que aconteceu? Os meninos, eles participaram dos looks, né? Então, eles escolheram lá as pessoas que estavam com os looks mais babadeiros. E aí, depois, o Edu não tava se sentindo muito bem. Eles tinham umas paradas pra fazer. Eles tinham estudos sobre apocalipse. Eles tinham umas paradas pra fazer e ele já não tava se sentindo muito bem. Eu falei assim, amigo, relaxa. Porque eu sei que os... Tipo, mano, a gente brincou as brincadeiras lá infantis. Mas o Edu, no dia seguinte, ele pulou corda. No dia seguinte, gente, faltou estar numa maca. Eu entrei na casa dele e parecia que ele tava tomando soro. Ó, mas então a gente entendeu que o Edu não vai correr, mas a gente precisa dele pra energia. Então, a gente precisa de alguém inteligente o suficiente pra garantir que a gente não precise correr. Tá. Mas o Fih, peraí, o Fih. O que o Fih vai fazer? Olha, eu acho que eu nunca vi o Fih de bom humor. De bom? Não, de mau humor. Desculpa, errei. Então, eu acho que ele ia ser um motivador do grupo. Também há. Também há, acho. É o coach. Ele vai ser o coach do bem. Na verdade, eu vejo muito o Fih. O Fih adora arrumar a casa. O Fih adora cozinhar. Eu imagino ele, tipo assim, chegando num lugar, assim, tipo num bunker abandonado. E ele já vai, tipo, arrumando as coisas. Plantar. Fazendo coisas, tipo, ah, esse lugar pode ser a nossa cama, Edu. Eu acho que a gente pode fazer... Dividir a comida aqui. É, eu acho que ele vai ser essa pessoa que divide a comida. Essa pessoa que transmite a paz. Pode olhar e mostra a igualdade. É o sentimento de lar. Ele vai ser o nosso líder comunista. O nosso líder comunista. É, na verdade, eu vou caçar na selva. E ele vai cozinhar. Exato. Exato. Eu posso também ficar responsável pela plantação dos alimentos. A gente achar uma cadeia fixa, um lugar com espaço pra plantio. Você, amiga, você vai ser a chave que vai reestabelecer um ecossistema no mundo, assim, sabe? Eu acho que a nossa grande série zumbi vai acabar com você criando um novo ecossistema. É isso, uma vila ecossocialista pra gente criar nossos filhos todos juntos. É, isso ou morta, né? Outra blogueia. A Karen vai ser a nossa tiradora. Vai caçar nossas coisas. E aí a gente pode... Maíra, nossa mestre de camuflagem. Maquiando as pedras. Colando com uma cola quente, assim, pedras holográficas em cima da pedra normal. Cola quente de sol, né? Porque só vai ter isso pra usar, não vai ter nem energia. Eu vou fazer todo um rolê de... Como que chama aquilo? Vou fazer um rolê de, tipo, filtrar água através dos meus glitters holográficos. Perfeito, perfeito. Acho que dá pra fazer também armadilhas, tipo, com glitter. Chamar muita atenção dos predadores. Ele fala, cara, ali tem, na verdade é um buraco. Gente, ou seja, a Maíra tá morta. Não escolha como eu tinha, que vai ser impossível. Não vai fazer nada. Vai só gastar recurso. Ai, gente, eu vou deixar as coisas bonitas e holográficas, poxa. É importante isso nesses momentos. Não esquio no Apocalipse, pra trazer alegria. Ai, gente, eu vou ser uma ótima blogueira apocalíptica. Oi, menina, é tudo bom. Vai ficar pensando em que brincos que ela vai poder fazer com manjo zumbi pra botar na orelha. Ai, com certeza. Mas essa é uma parte importante, porque a gente não pode chamar atenção no meio da mata. Mas eu vou ser, eu posso ser a colecionadora. Agora que eu vou colecionar uma coisa de cada zumbi que a gente matar. E aí a gente, assim, vai construir um museu pra quando resta... Miga, a gente vai ter que sair correndo dos outros zumbis. Você acha mesmo que a gente vai querer levar um museu nas nossas costas? Pois é. Isso é só depois que a gente se estabelecer num bunker. É, que o Fih vai arrumar. Mas você precisa estar, você precisa sobreviver até a parte do bunker. Mas aí, por sua conta, a gente só corre atrás. Entendi. Tá, mas então, pera, quem chama aí uma blogueira? Blogueirinha. Ai, gente, a blogueirinha no Apocalipse Zumbi. Ai, eu acho que ela vai ser a primeira a ser morta. É, a pessoa é o zumbi. Porque ela vai ficar parada lá reclamando. Exatamente. Não querendo causar, problematizar. Tipo, a galera toda, tipo assim, mano, a gente tem que sair daqui agora. Ela, ai, peraí, gente, que eu só tenho que pegar aqui, suma mais essa lace, meu. Não, peraí, peraí. Não tem como morrer agora nessas condições. Aí, ela vai pegar, vai ficar atrapalhando a gente. A gente vai querer correr, ela vai querer pegar as paradas dela. E aí, tipo, vai estar carregando o iPhone dela. E o iPhone dela não vai dar carga, porque não vai ter energia. Ou seja, morta. Morta, mortíssima. Ela vai ser, tipo, a Paris Hilton, naquele filme horroroso, A Casa de Cera. Ai, eu não assisto esse horror, tenho medo. Ai, amiga, é um filme péssimo, que se você assistir, tipo, você vai dar risada. A Paris Hilton, ela é a primeira que morre, tipo, morre, tipo, com uma cena muito bizarra, que ela acaba de quatro. Ela morre super sexualizada, coitada. É ridículo, empalada, tipo assim, horrível. A blogueirinha vai ser, tipo, ela vai morrer, tipo assim, na primeira cena, eu acho. É, eu acho que a blogueirinha não vai ser escolhida pro meu time, não. Mas temos Lorelai Fox. Ai, Lorelai é o cérebro tático, eu acho. É, também acho. É, ela que vai falar assim, gente, agora a gente vai fazer isso, porque a gente tem que ficar aqui, porque o sol vai cair nessa posição, os zumbis vão vir, e a gente tem que ter um pensamento organizacional. Eu acho que ela vai ser a nossa líder, tipo, tática. Sim, eu também acho. Ela vai ser a nossa líder, e todo dia ela vai começar o nosso dia lendo um poema, porque a Lorelai, ela ama poemas, e ela vai ler um poema pra gente, e vai falar, ó, gente, é um dia que acorda, é mais uma oportunidade, é mais uma chance pra gente de viver, e pá. Aí vem o, aí na hora de matar, é o Edu que incentiva, né? O Edu é tipo o capitão general. É isso, é o militar. A Lorelai é uma espécie de líder espiritual. Isso. Versus guia, tipo assim. Aleluia, irmãos. É, vai ser nossa igreja, ela vai ser líder do culto. Culto das Loreletes. Vai ser nota Jesusa. Gente, eu tô amando. Isso dá pra virar tranquilamente um seriado, Brasil. Um seriado, blogueiras apocalípticas. Exatamente, blogueiras zumbis. Mas a gente tá precisando de outras skills aí, porque a gente não vai sobreviver só com com um coach. A gente precisa chamar mais blogueiras. Ó, temos a Nina Segredos. Nina Segredos, você conhece? Ah, e muito boa chefe. Chefe, é. É, mas aí só tem chefe, gente. É, a Lorelai já tem a Lorelai, já tem o Edu. Edu pra mim não tá nem na minha equipe, que pra mim já morreu. Ah, e você tá comparando, você tá chamando as pessoas pra sua equipe? É, eu tô pensando em quem que eu colocaria na minha equipe de sobrevivência. Nossa, como ela tem a arma, ela pode escolher. Não, eu já tô achando que todo mundo tava na mesma equipe, amiga. Eu também, eu tava achando que eu tava. Tu vai chamar a blogueirinha na tua equipe, sinceramente? Mas ela vai morrer, ela vai ser a primeira que vai morrer. Tudo bem se você chamar. É um trabalho, porque aí você chama, ela morre no meio da noite. Morde alguém, a gente tem que decepar um braço. A gente não tem médico. Tem a cara da blogueirinha que morrer e ainda vai matar alguém. A gente precisa de um pessoal pra ficar, assim, na parte de fogo mesmo, né? Quem mais aí tem um lifestyle, assim, de lutas e fazer essas coisas? É, eu acho que assim, se a gente sair de maquiagem, já começam a aparecer vários, né? Não é mesmo? Tá, vamos pensar. Se a gente sair de maquiagem... Ah, a gente pode chamar, tipo assim, umas pessoas fitness pra lutar. Exato. Tipo a Pugliese, Maíra Cardi, gente. Vamos lutando aí. Mano, imagina essas meninas com taco de beisebol, cheio de prego, estourando cabeça de zumbi. Você acha que estoura? Eu acho que estoura. Eu acho que elas são fortes. Estoura, assim. A Graciane Barbosa. A Graciane Barbosa estoura. Eu quero a Graciane pro nosso equipe. Essa aí, vou botar na minha equipe. Nossa, amo. Aliás, vou botar pepita na minha equipe também. Eu quero pepita na minha equipe. Não, tá? Eu falei primeiro. Gente, mas a gente tá na mesma equipe, Karen. É porque ela tem arma. Ela não quer a gente. Porque a gente é inútil. Eu ainda tô pensando se vocês vão ficar na minha equipe ou não. Claro que a gente vai ficar a arma. É minha. Eu sou a dona da arma. Eu sou a colecionadora. Vocês vão entrar na minha casa cheia de acúmulos e vão encontrar essa arma que eu comprei num antiquário. Um antiquário só você vai ter. Só eu vou ter. Eu tô meio minimalista e vou ter jogado tudo que eu precisava pra sobreviver fora. Exatamente. Você vai só guardar água. Mas olha, as balas que vão estar na casa da Maíra vão estar tão passadas que vão explodir na nossa cara. Não vão. Você não sabe, eu comprei novas. A gente precisa muito da pepita na nossa equipe. Eu quero a pepita. Pabllo Vittar também, porque ela é bem ágil. Rápida. Não, imagina a Pabllo brigando com a zumbi, saindo, dá um pulo pra cima e já cai naquele espacate. É dois zumbis que você mata. Com a duas cabeças. Exatamente, velho. É tipo a Chun-Li das drags, gente. Que maravilhosa. Não, eu gostei. A gente pode pegar a Maga Moura. Perfeito. Pra seduzir os zumbis. Minha filha, ela bota aquelas tranças longas. Ai, ela bate. Ai, pode crer. Ai, vai virar um nunchaco de tranças. Gente. A gente bota uns ferros pregos na ponta e faz ela virar a cabeça, bater a cabeça. Eu vou fazer um pedido aqui, encarecidamente, pras pessoas que estão nos ouvindo. Se você tem algum dom artístico e sentiu que o seu coração deve representar artisticamente algumas dessas personagens, pelo amor de Deus, faça isso. Porque vai ser, assim, o meu momento de felicidade. Gente. Porque essas blogueiras apocalípticas tão maravilhosas. Tão maravilhosas. Quem mais que a gente pode fazer? A Carol Pinheiro vai fazer o quê? Eu acho que a Carol Pinheiro, ela vai dar bem na diplomacia. Tipo, meu... Mas quando a diplomacia do zumbi não existe... Não, mas com outros grupos de... De blogueiras. Ai, porque tem esse problema que é sério. É verdade. Porque a gente não tem só que sobreviver contra os zumbis, mas contra a fome, terra, necessidade de proteção. Exato. Não, fome e terra, eu tô contando com você, eu confio. Mais ou menos, assim. Diplomacia Carol Pinheiro. Aceito, ótima. Sim. Ótima. Quem mais? A gente pode chamar Lucy Gonçalves pra causar grandes distrações musicais. Olha. Porque ela manja muito, então ela vai saber, tipo, botar vários fãs tocando num canto e os zumbis vão ser todos atraídos pra lá e a gente vai pra outro canto. Gente, olha só. Gente, mas quando tiver um apocalipse zumbi, a gente pode parar pra pensar que o iPhone nem vai mais precisar ser carregado na tomada. Minha filha, isso daqui, esse grande que eu tenho, ele vai virar arma contra o zumbi, ó. Exatamente. Raquetada. Se ele morrer e não tiver mais bateria, ele é um ótimo... É, mas se você botar dois pregos aqui, ó, mata. E aí, pensando que a gente já tem em casa, né, toda blogueira tem tripés mil, gente. É pegar isso pra fazer barraca. Os tripés podem... Porque dobra, os tripés ficam pequenos. Gente, sim. Ai, gente, eu tenho todo esse equipamento de sobrevivência na minha casa. Barraca, mochila, saco de dormir. Fechou, fechou. Ai, gente, amiga... Ai, tá vendo? Por isso que ela é a dona do curso. Eu sou a líder. Ela é a líder. O nome daquele xerife, no Walking Dead? Eu não sei, eu não assisto. Você é o Rick. Eu sou o Rick. Você assiste, você não tem medo, Nathalie? Eu amo, porque é muito sangue besta. É tipo... Não é, tipo, real. Entendi. O Casa de Cera também é assim, é a Casa de Cera. Quando é sanguinho, assim, muito real, eu não gosto. Ai, não assisti, não. Quando é cengão, assim, tipo, nossa, isso não existe. Quando é tanto demais, que é bizarro, daí eu adoro, tipo, Kill Bill. Kill Bill, é. Nossa, barris de sangue. Eu nunca vi tanto sangue dentro de um corpo humano. Agora, quando é, tipo, e quando é, tipo, aquele filme que é mó gore, que é mó horrível de assistir, que tem o Dig Só, Jogos Mortais. Ai, eu não gosto. Ai, eu assisto, mas eu não gosto muito, mas eu assisto. Eu acho inteligente, aí eu fico com uma mistura de não querer assistir, querer assistir. Mas de curiosidade, pra ver até onde vai, né, o negócio. Eu fico passando, assim, ó, vou pulando as cenas, que é pra não dar muita ansiedade. Ai, você também tem isso. Eu tenho, agora que o smartphone faz parte do nosso corpo, já, toda vez que eu vou assistir um filme, eu fico ansiosa, eu começo a ver coisa no celular. Eu também. Pra não ver o filme. Pra não ver o filme. Antes era a almofada na cara, tipo, ó, meu. É, antes eu tampava, assim, o olho e o ouvido, ó. Eu já fazia assim, ó. E aí, se eu começava a ouvir, eu ficava lá, 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 lá. Não, antes eu não tinha problema de ansiedade. Agora que eu tenho, aí eu fico no celular. Ah, entendi. Ou então eu vou pulando 10 em 10 segundos. Entendi. Quando eu assisti do celular, porque na TV não tem muita escolha. Ainda mais se alguém assistindo e você tá, tipo, eu não quero assistir isso. É horrível quando alguém tá assistindo um negócio que você não quer assistir. Imagina eu que casei com o hétero. O tanto de coisa que você não quer assistir. Ah, não, mas tem coisas, às vezes, que eu até quero assistir, tipo, que eu quero fazer companhia pra ele, mas ele, é, não, você não vai querer. Eu falo, não, mas tudo bem. Ah, e agora você já me desanimou, né? É, agora você me desanimou, querido. Antes eu até queria, mas agora que você falou, eu não vou querer. Eu não quero mais essa bosta. Mas quem mais, gente? A gente pode pensar em youtubers famosos de outras áreas que não são as nossas, ou então astros da TV também. Ai, é verdade. Ai, Maísa. Ai, a Maísa vem pro meu time, porque a menina tem muita qualidade. Ai, gente, a gente não tá no mesmo time? Tamo sim, a senhora para, viu, Karen? Tô ficando preocupada. Não, mas, tipo, quero Maísa. Ela já, ela tem 15 anos, sei lá, e ela já faz todas essas coisas. Imagina quando tiver 20. Olha, uma pessoa que a gente precisa ter no time é a Natália Arcuri também, porque ela vai... Pra manter a organização. Organização. E ela vai ser a pessoa que vai racionar todas as coisas. Então, tipo assim, olha, é esse tanto de água que a gente vai beber, é esse tanto de comida que a gente vai comer hoje, aí essa comida aqui, essa melancia, a gente vai partir as sementes, a gente vai investir na terra pra nascer outras melancias. Sabe quem a gente precisa nesse sentido? Bela Gil, gente, pra substituir. Gente, sim. Não tem arroz, substituir com terra, galera. A Bela Gil. O que tem da comer? A Bela Gil todinha, gente, sim. Nossa, a gente precisa muito dela, porque ela tem essa noção de, tipo, gente, não tem isso, faz com isso. Meu Deus, Bela Gil, a gente tá morrendo porque a gente não come ferro e não tem legumes. Mas aí ela vai vir e ela vai falar assim, calma aí. Ela vai bater duas pedras, ralar e falar, isso aqui vai ser bom. Isso aqui, ó, vai ser ótimo. Isso aqui tem bastante ferro, o quê? Vai ralar duas espadas enverrujadas. Deixa eu pensar mais. A Junogueira, gente. Eu acho importante pra gente entender o que tá acontecendo nas outras, nos outros grupos. Se tem alguém que vai saber dos babados, é ela. Ela vai ser a gente duplo. Ah! Infiltrada. Sim, a Junogueira vai ser infiltrada. Gente, sim. Meu pai amado. Pra gente ver exatamente tudo que tá acontecendo, o que que a gente não... Porque é isso, é saber onde a gente pode ir, onde a gente não pode ir, porque ninguém é de ninguém. Ou a gente vira uma grande cidade, tipo, maravilhosa, só que sempre tem alguém bizarro que quer ser líder e matar todo mundo. A gente mata essa pessoa. É assim que eu começo o fim do mundo. É assim que a gente destrói um ditador. Vamos matar os outros humanos. É assim que as coisas se perdem. E aí vem a monarquia e o cara fala, vocês estão se matando, então a gente vai dominar todo mundo. Passada, gente. Não. Ah, eu acho que a gente tem já o nosso time de influenciadores. Eu acho que a gente só precisa chamar pra fechar o Whindersson Nunes, porque ele tem um jatinho. E aí a gente pode usar. Não vai ter nem gasolina. Mas no começo vai, ué. É só a gente se locomover. A Natália Arcuri vai poupar a gasolina. Ela vai achar um ponto de gasolina. Ela vai ter poupado a gasolina. Eu sei de alguém muito importante, porque a gente vai no jatinho do Whindersson pegar a gasolina. Fala aí no microfone. E o importante é a gente ir pra um lugar afastado da civilização, onde a gente possa plantar, sobreviver e fazer nosso bunker, porque as hordas de zumbi não vão ter chegado até lá. E a gente precisa de duas pessoas maravilhosas de um canal chamado Tô de Folga, que eles falam só sobre camping. Tipo, só sobre acampar no mato e sobrevivência. O canal da Elisa é maravilhoso. E eles são super campistas não-bolsonaristas militares. Então assim... Amei! Muito bom. E falando nisso, a gente pode chamar o Paulo e a Dani Noce, que ele já tem a fazendinha. Perfeito! Nossa, sim! Vai ser lá! Vai ser lá! Mano, na verdade, o que vai acontecer? Tudo isso tá acontecendo da gente saindo daqui de São Paulo, indo pra fazenda do Paulo e da Dani. E da Dani, perfeito! E a gente tem que encontrar eles. E eles estão em contato com a gente como? Só no rádio, barra, não sei. Porque eles vão ter saído do Brasil, você acha que eles vão ter... Não, eles vão estar lá na fazenda, tipo, passando sinal pra gente pelo rádio. De onde é? De onde é, gente. Óbvio! Agora, uma coisa que é muito importante é que essa fazenda, ela seja toda cercada, com arame farpado, pro zumbi não passar. Eles vão ter cercado já. Eles vão ter cercado. Vão providenciar aí, hein? Eles vão fazer uma doma. Exato. Uma doma, assim, em cima da fazenda orgânica. E como a gente vai chegar cedo, se não tiver, a gente faz rapidão. Exatamente. Porque vai demorar pro espaço ser infectado. Gente! É isso. Eu tenho experiências com motosserra, posso contar mais? Eu acho bom, eu acho bom. Amiga, eu queria saber um pouco sobre como dá motosserra à maquiagem. Como isso acontece? Ai, nem eu sei. Mas é porque, tipo assim, quando eu era criança, o meu avô, ele é muito empreiteiro, né? Tudo ele faz, ele construiu várias paradas, a gente ficava ajudando. Então, eu tenho meio que uma coisa, tipo, de tudo que é pra consertar na casa, ou pra construir, eu tenho, tipo, ai, mas como isso é feito? Quero fazer eu mesma. Arrasou eu, que a gente precisa. É. Toda vez que eu tenho oportunidade, tipo, o padrasto do Ian, nós temos umas oito motosserras, né? Gente! Daí eu falei, cara, qual é a outra oportunidade que eu vou ter de aprender a mexer numa motosserra? Nenhuma. Daí eu pedi pra ajudar a cortar árvore de Natal. Ficou um pouco torto. Mas, na cabeça do zumbi, não vai importar. Gente, eu tô chocada, amiga, que você sabe usar motosserra. É um pouco pesado, mas eu consigo. Pelo menos eu dou a indicação pra alguém mais forte usar. Amiga, eu sou muito impactada com tudo que você faz, porque eu não sei que você faz essas coisas, tudo. Ah, mas é legal. Eu gosto de ter conhecimentos estranhos. Se preparando pro fim dos... Também preparando. Não tenho skill nenhum, gente. Então, já tem um problema aí? Calma, tem sim. Aquela, né? Problema, vamos tirar ela da equipe. Ai, amiga, não me tira, não. Deixa eu pensar como eu posso contribuir. Vai. Talvez você possa ajudar fazendo armas, porque você tem skills de crafting. Boa. É isso, é verdade. Eu tenho. Boa. Tanto é que você pensou em comprar essa arminha na 25, significa que já existe um desejo sanguinário aí dentro. Exato, pra matar. É, aí você pode personalizar essa nerf... Exato. É, nerf... Nerf, não sei. Nerf... Salsificada que você comprou. A nerf da 25. É, a nerf da 25. Botar uns pregos dentro, porque a gente já acerta pau no zumbi, entendeu? Já mata. Fazer uns styling, acho que funciona no começo, mais baixo forçamento. Ai, gente, a gente tem muita coisa pra oferecer num apocalipse zumbi. É verdade, eu tenho mesmo. Eu acho que a gente tá se achando que não vai... Vocês estavam achando que não vai sobreviver, mas no final... Vamos sim. O importante é a gente conseguir se encontrar, porque se der B.O., o importante é participar, não é sobreviver. Sobreviver? Ai, gente... Ou se morrer como zumbi, deixar seu legado, né? Deixa o legado. É, continuar viva, matando outras pessoas, né? Exatamente, exatamente. Eu não ia ter coragem de matar vocês se vocês virassem zumbis, gente. Você nem ia ver, já não ia mais ser a gente, você não ia ver mais a humanidade nos nossos olhos. Eu, contra você, você mata ou morre? Eu morro. Ai, morre nada, morre nada. Gente, eu vou morrer por um cachorro desconhecido que virou zumbi. Você não vai morrer, você vai pegar todos eles e salvar os que estão vivos. Ai, sim. Ai, gente, que sonho. Perfeito, aí você vai ter uma cavalaria. Onde que é a fazenda da Dani Noce e do Paulo? Já quero ir pra lá agora com os cavalos. Vamos pedir a localização. Com os cavalos, já tô aumentando de cachorro a cavalo. Eu vou recolhendo os bichos tudo da rua. Agropecuária, né? Total, só que sem o agro, só que agropecuária não tem. Só que sem o pecuário. É importante que a gente seja bem veganos lá também, porque eu acho que não vai ter muito acesso. Ah, mas se bem que Karen quer caçar, né? Mas aí a Karen, ela caça e se tiver caça no dia, os que comem carne, comem. É o seguinte, você consegue plantar soja na fazenda da Dani Noce? A gente vai plantar o que tiver de semente, porque eu já tô fazendo um banco de sementes que por enquanto só tem flores. Se você não conseguir... Não. Eu acho que... Dá pra plantar couve, dá pra plantar hora pronópolis. Eu acho que... Olha, clã, desculpa desmotivar, mas eu acho que no apocalipse zumbi vai ter que rolar uma caça. Não vai ter tempo, não vai ter tempo da gente ver a horta crescer. Mas sabe o que eu fico? Mas aí a gente já vai ter as coisas em volta. Mas se rolar caça, vai ser de um jeito certo, onde a gente vai realmente cuidar do bicho, deixar ele solto, não vai ser agropecuária explorativa. Vai ser tipo, cuidar do bicho, e quando ele ficar bem velhinho, aí a gente vai... Quando ele morrer, ele mata. Mas aí espera o bicho morrendo, espera a planta crescer. Eu vou esperar a planta crescer. Espera tudo. Tá tendencioso, ó, mas tem uma parte dessa galera natureba, que eu me incluo, mas eu entendo pouco ainda, que tá estudando uns rolês que chama punk, que são plantas alimentícias não convencionais, que é um monte de mato que a gente encontra por aí, na verdade é super cheio de proteína, natureza, força de vida, e a gente acha que é tipo, nada. Então é tipo, pegar uns livros legais, estudar, fazer um workshop, mini workshop no meio do apocalipse de punks. Não, eu acho que já pode fazer um workshop agora. Vamos agora, amiga, vamos agora, porque tô com um pouco de medo de tá muito em cima da hora, louca. Sempre deixa pra depois. Arroba comida saudável para todos, e Nanda Cury, elas falam muito sobre punks, aprendo várias plantinhas que tão aí na rua, e na verdade são alimentos tops, e a gente joga várias coisas fora. Gente, passar. Ah, uma dica boa no meio do apocalipse. Ah, e vai ser a sua dica depois no UK. No UK você vai passar tudo direitinho, os arrobas, porque vai ser babado. É isso. Gente, mas eu quero saber uma coisa de vocês. Quero que vocês contem aí pras pessoas as coisas que vocês fazem na internet. Ah, e faço um strip. O que tiver me pagando, né? Eu tenho um canal no X-Vídeos, inclusive. Ah, e eu faço maquiagem, nem sempre eu dá certo. Na maioria das vezes não dá certo, mas é legal quando não dá certo. Mas eu falo bastante sobre lançamentos. Tudo que lança, eu compro. Isso é verdade. E, meu, não sei se vocês lembram de uma vez que eu não participei do podcast, porque eu tava em Nova York, em abril, eu tava com a Karen. Comprando Nova York inteira. Gente, foi uma experiência de vida, assim, inenarrável. Foi maravilhosa aquela viagem, eu amei. Eu espero que vocês tenham gostado da minha presença, porque eu amei a presença de vocês. A gente amou, tamo querendo fazer Second Edition aí, ó. Ai, vamos, vamos, amiga, pra Nova York. Eu amo, assim, combinar essas coisas assim, tipo, vamos pra Nova York. É, dez pessoas num quarto, é nóis. Mas foi muito da hora. Essa foi a parte mais legal, todo mundo amontoado num quarto. Pro dinheiro caber ou porque era legal mesmo? Não, porque era legal. Porque mesmo que, tipo, depois a Maíra teve até que ir embora, porque a outra menina chegou e aí ficou mó triste, sabe? Ficou. Porque era legal que todo mundo tava amontoado. Aí, de repente, ficou com espaço e a gente ficou triste. É, cadê as pessoas? Porque elas foram. O legal era todo mundo roncando. Quer? É, pior que foi isso mesmo. Era tão divertido. E a Karen ficou doente, né? Nossa, eu fiquei doente muito tempo. Durante a viagem? É, mas geralmente quando eu pego o avião, a minha imunidade baixa. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Em Nova York tava muito frio, um vento do satanás, assim. Tipo, abriram as portas do inferno. Ao contrário, do mundo invertido. Gelado, assim. Frozen no inferno. Nossa, eu peguei um vento nos primeiros dias e depois só queria morrer de dor de garganta mesmo. Ah, que bom. Pode crer, ela ficou com dor de garganta, tadinha. Mas mesmo assim, foi feliz. Significa que foi bom. Ah, gente, uma dor de garganta em Nova York é sempre melhor do que uma dor de garganta no Brasil. Vamos estar combinando, né? Naquela sofrência. E, gente, a Nátaly, pra quem não conhece a Nátaly, ela é aquele cristal que fez comigo o projeto lá da reunião de quinta com o Rafa Dias também. E aí, mana? O que você... Eu tô, tipo, vendendo vocês pro público do Filhos da Grávida, né? Me sigam. Karen Bakini. Hashtag Nathalie Neri também, hashtag nada, arroba, é o teu roupa, não sabe nem se vender. É um hashtag, não sabe nem se vender. Mas o meu canal fala sobre questões raciais, de gênero, veganismo, consumo sustentável. Todos os teminhos é bom pra gente saber e fazer escolhas melhores, mais positivas. Eu sou, a gente é amiga, mas eu sou a pessoa aqui do não consumismo. Apesar de ter um consumismo às vezes, porque é o consumismo de coisa velha, né? Que aí é também uma outra armadilha que a gente cai do destino. Isso é verdade, né? Porque a Nathalie, ela compra tudo em brechó. E aí, não tem uma hora que você acha que você tá comprando só porque custa dois reais. Eu fiz um vídeo que, tipo, mano, eu tava com o meu guarda-roupa entuchado. E eu tava indo aí, o que eu tô fazendo? Mas é isso, tipo, eu preciso produzir mais conteúdo, então eu preciso comprar mais mesmo. Preciso, tipo, uma blusinha de um real. Só que aí, de blusinha de um real, blusinha de um real. Você já gastou mil reais e tem mil blusinhas. Aí eu falei, não, eu vou dar uma pausa. Olha, mas eu fui ensinada que quando você tem uma empresa, você precisa investir nela. O que eu acho errado é você ficar com uma cacetada de coisa parada. Ah, não, você acha que eu fazia vídeo de look e não fazia nada. É, e aí era o problema. Mas eu acho que, tipo, assim, quando você faz e depois, tipo, sei lá, doa as roupas ou vende. Ou manda pra um brechó. É o famoso passar para frente. É, que eu não sei nunca, né? Então, no meu canal eu falo sobre tudo isso. E coisas, assim, sobre minha vida também. Minhas experiências de cura e cuidado com a aromaterapia. Que eu tô falando um monte agora. Ai, meu, preciso falar. A Nathalie me deu um cristalzinho. Ela não me deu ainda, não quero falar sobre isso. Ai, meu Deus. Mas a gente tem que fazer um negócio que chama avaliação olfativa. Eu não fiz com você. Porque você falou bem do que você tava precisando. Exatamente, eu fui bem... Não, e assim, eu vou colocar aqui um negócio que ela... Eu fiquei muito chocada. Porque ela chegou e falou assim, meu, eu vou te dar um negocinho desse. É um cristal que tem um furinho em cima. E ela anda no pescoço assim, meu, a Nathalie é muito cheirosa. Tipo, cada dia um cheirinho maravilhoso diferente. E aí ela falou, não, é porque eu uso aqui a minha aromaterapia. Eu falei assim, ah, beleza, que legal. Aí ela, eu vou te dar um. Aí ela falou assim, você quer curar o quê na sua vida? Aí eu fui, tipo, uma eu fui muito específica. Que eu falei que era o quê? A minha ansiedade, né? E a segunda coisa, eu falei, ah, meu, eu tenho uma outra coisa. Mas eu nem sei como que se chama isso. Eu me comparo muito com pessoas que eu não deveria me comparar. Aí a menina não me trouxe um cheirinho pra isso aí também, querida? Gente, tem cheirinho pra tudo. Meu favor, enxaqueca é ansiedade, obrigada. Nossa, amiga, o seu deve ser super mais tranquilo. Depois que você furou... Vários olhos ansiolíticos. Depois que você furou a orelha, você estimula o ponto da enxaqueca? Então, eu era pra eu estimular. Conta aí dessa sua orelha que eu acho muito interessante. Eu achei genial. Eu furei um piercing numa... Chama... Fala aqui, ó. Acupuntura. Acupunturista, né? É, eu fui... Furei a pessoa fisioterapeuta, acupuntura, e ela também é body piercing. Então, ela furou no meu ponto de acupuntura, né? Que combo maravilhoso. É, tem que ser tudo, né? E aí, eu não estimulo. Porque eu tenho nervoso. Ai. Sabe? Porque, tipo assim, o que ela falou é que eu preciso estimular até dar uma dorzinha. Qual que é? Só que aí, só de passar o piercing pra lá e pra cá, eu fico com enjoo. É esse aqui do diet. Ah, o coração. Que é esse aqui, ó, o coração no meio da orelha. Tanto que, tipo, melhorou e eu furei nos dois. Só que agora que cicatrizou total, eu preciso estimular e eu tenho nervoso. Eu também não gosto que eu toque no meu umbigo nem na minha vacina. Amiga! Amiga, eu tenho isso do umbigo. Nossa, eu passo mal na hora. Eu passo muito mal. Eu nunca ouvi isso. Isso é real. Amiga, não, Karen, você não tá entendendo o que você tá falando. Meu, sério, eu tenho um rolê que é assim. Existem algumas coisas que quando tocam em mim, eu enjoo. Eu também. Eu fico enjoada. E aí, tudo começava no umbigo. Minha mãe, ela ia limpar o meu umbigo, era criança. Nossa, eu me sentia mal. Caraca! E aí, nossa, meu, eu tô muito chocada com o que você tá falando. E tem uma coisa que eu passo meio mal. Que é, tipo, eu tenho umas mini verruguinhas que não são verrugas aqui, assim. E eu tenho uma que é maior, ela fica bem aqui, ó, perto do sovaco. Quando eu encosto nela e aperto ela, porque ela não tem uma sensibilidade 100%. Mano, eu passo muito mal. Só de pensar nisso, eu tô sentindo a minha pressão abaixando, sabe? É, eu também era assim. Eu tirei todas as minhas verruguinhas. Verruguinhas, não sei. Exatamente por isso. E a marca minha da vacina aqui também, ó. Minha pior... Meu pior pesadelo é fazer uma tatuagem em cima dela. Eu acho que eu vou morrer se eu tatuar em cima da minha marquinha de vacina. Mas por quê? Eu não sei, é um nervoso. Tipo, eu vou enfiar o dedo no umbigo. Nossa, eu quero vomitar na hora. Caraca, gente. Gente, amiga, eu tô muito chocada. A acupuntura não trouxe nenhuma resposta pra isso? Então, a acupuntura... Minha mãe é acupunturista, né? Tá, certo. E aí, a minha mãe, ela sempre faz acupuntura em mim. E eu sei... Tem alguns pontos que eu passo mal mesmo. E tem pontos que, tipo, doem horrores. Tem pontos, tipo assim... É muito louco, porque minha mãe fala que quando dói é que você tá precisando mesmo. Exato. Então, tipo, meu... Às vezes a minha mãe, ela põe nos pontos que ela fala assim... Mano, esse é um ponto que todo mundo fica de boa. Tipo, tem um ponto que eu choro. Então, significa que precisa tratar. Que eu fico, tipo, ansiosa. Que eu passo mal. Que eu fico enjoada. E aí, eu achava que era uma frescurite minha. E agora, você falando isso de, tipo, de você mexer esse negócio, assim... Que passa mal. Caraca, cara. E eu tô passada. É, frescurite massa. Mas tá tudo ligado. Eu também fiz um curso dentro da aromaterapia, de psicoaromaterapia. E aí, aí, nele, a gente estuda, tipo, mil outras medicinas pra pensar o corpo de uma forma integrativa. Porque é isso. Tipo, a gente acha que os nossos problemas estão só na nossa cabeça, mas eles vêm pro corpo também. Então, às vezes, se você toca em algum lugar que tá ali com uma contratura muscular, significa uma tensão que nem sempre é física, que às vezes é causada pela tua mente. Tipo, eu, por exemplo, tenho muita dor na nuca. E a nuca, dentro desse mapa corporal dos traumas, é o lugar em que fica o medo. E eu sou medrosa pra caralho, entendeu? Ai, meu Deus do céu, tem tudo a ver. Eu também sou medrosa, eu também sou toda travada na nuca. Nossa, mas você também tem tudo. Amiga, tenho. Precisa tratar. É o sinal de o quê? Eu já tô, assim, na requenguela. Mas tem muita a ver. Ó, eu tenho... Eu sinto... Eu tenho um lance que toda vez que eu acordo, eu sinto dor no meu pé. Muita dor no pé. Então, quando eu acordo e piso no chão, assim... Nossa, gente, é uma dor, assim, horrível. Caraca. E pé tá ligado à vida intruterina. Dentro dessa linha de, tipo assim, coisas que aconteceram na barriga da tua mãe. Meu Deus do céu, gente. E aí carrega, porque é isso, tipo... Tem os pontos da raiva, os pontos do medo, os pontos da falta de coragem, os pontos do controle. Então, e eu percebi, é louco, que quando você vai massageando no corpo, você vai se livrando também das emoções que isso te causa, né? Tipo assim, da mesma forma que pensar sobre, refletir, te livra. Massagear, às vezes, também te livra aí direto no corpo, dentro dessas tradições. E aí é muito doido, porque às vezes eu me pego massagindo num lugar assim, saio, tenho uma contratura muscular, tudo muda. E aí eu me vejo, tipo, num momento de muita raiva. E eu percebo, tipo assim, os nervos se enrijecendo. Caramba. E no outro dia, tipo, uma bolotona inflamada do olho. Não no outro dia, mas tipo... Sim, depois de uns dias, você... E aí eu falo, hum, olha o que eu tava sentindo aqui. Gente... O corpo fala com a gente, horrores, a gente que não escuta. É verdade. É muito doido, isso é muito doido mesmo. Mas esse negócio que a Karen fez da orelha, minha mãe é acupunturista, minha mãe, ela, tipo, não me deixava fazer nenhum piercing quando eu era mais nova, porque ela falava, não, você não pode furar aonde tem um ponto de acupuntura. Você tá doida, você não vai furar, você não vai furar. Eu falo assim, gente, mas e aí? E aí, quando eu vi esse negócio, eu já fiquei com vontade de furar a orelha todinha. É, tu furou a sobrancelha, né? Aí eu furei a sobrancelha. E aí que deu... Mas, gente, esse piercing da sobrancelha, eu tô até estranhando, que não tá dando trabalho nenhum. Não, e tipo, ele é um piercing que você já deveria ter feito, que ele deveria ter nascido com você, porque combina muito com você. Combina. Meu, um monte de gente não reparou que eu tava... Eu não reparei direito. Mas faz todo sentido. É que eu vi o vídeo. É tão você... É tão... Parece tanto que é você, que parece que você já tinha isso antes de você furar. E não, e tá aqui, ó. Gente, o piercing do umbigo morreu mesmo, né? Mas eu acho que você vai voltar com o piercing da sobrancelha. O piercing do umbigo não morreu? Você tá voltando. Eu tenho informações... Diretamente do núcleo dos jovens. E o piercing do umbigo tá voltando. Caraca, mas aqueles tipo com cristalzinho caindo. Aqueles lustres, não sei, não sei se vai ter aquele lustre. Ai, não, piercing do umbigo. Eu vou tá passando, porque eu já tenho nervoso, imagina. Eu tinha piercing no umbigo. Ai, não consigo? Isso era o quê? Foi niquito pra ter piercing. Eu queria qualquer piercing. Eu queria muito furar. E o piercing no umbigo, ele era o mais socialmente aceito. Que todos tinham. Exatamente, porque todo mundo tinha. A Carla Pérez tinha, todo mundo tinha. Eu morria de umbigo. Depois que eu furei o nariz, o segundo furo foi o furo do umbigo. E aí, eu fui com uma amiga minha pra ela segurar a minha mão. A Nicole, ela segurou a minha mão. Mas aí, na hora de furar, ela que desmaiou, gente. Eu mesma acompanhando as pessoas. Gente, que tristeza. Ela desmaiou, total. Eu sempre fiz um bicho no umbigo, mas o meu umbigo, quando eu era criança... Criança não, adolescente, era daqueles que eram pra fora, sabe? Ah, sim. Depois entrou pra dentro. Seu umbigo entrou? Entrou. Me falavam isso. Falavam, até os 16 anos ele entra. Mas eu acho que era tipo aquele papo de tomar água na concha de feijão que o peito cresce. Aí eu fiz... Eu tomei muita água na concha de feijão e nada aconteceu. Mano, Tinha, falando nessas coisas idiotas que as pessoas mandam a gente fazer, eu fazia uma que era assim, eu pegava um copo de água e colocava a quantidade de grãos de arroz que eu ia emagrecer. Nossa. Aí você fazia isso. Aí ele falava muito assim na simpatia. Cuidado, coloque apenas a quantidade que você quer emagrecer, hein? Cuidado. E eu assim toda, nossa, eu quero pesar 48 quilos. Então eu tenho que perder tantos. Aí fazia o negócio. Aí tinha todo um ritual. Que você deixava essa água do lado de fora da sua casa. Ela passava a noite e no dia seguinte a primeira coisa que você tinha que beber era essa água e deixar os grãos de arroz e fazer esse processo durante uma fucking semana. E lá, Maíra. Aí eu falava assim, bom, gente, agora é só esperar emagrecer, né? Porque eu já fiz todas as simpatias. Não emagreceu. Não deu certo. Olha, eu tomei muita água de concha de feijão e olha... Mas era água normal na concha? A água você tinha que tomar... Eu acho que era água. Você tinha que tomar água na concha de feijão pros peitos crescerem. Sempre. Ah, gente. Tomei, tomei. E o pai ficava, o que você tá fazendo? Super religioso. Eu falava, ah, é que eu não quero beber no copo. Muita água querendo virar a próxima paniquete. Querendo virar já a Pamela Anderson. Eu queria muito, porque na época minhas referências todas eram minhas amigas muito peitudas. Eu retíssima. Eu falava, não, eu quero ver os peitos. Aí eu comecei... Como ter peitos no Google? E, meu, você sabia que tem uns conteúdos no YouTube até hoje, que é tipo uns clickbait muito tontão. Tipo assim, como parecer que você tem bunda. Como parecer que você... Como emagrecer... Tem um que eu cliquei por curiosidade. Que era tipo assim, uma menina de, sei lá, 16 anos. Falando assim, como emagrecer 2 quilos em um dia. Eu falei, gente, o que essa criança tá ensinando pro povo? Aí a dica dela era comprar um shorts, um número maior. Que ia aparecer que ela tava com os shorts caindo. Eu falei assim, amiga. Eu quero fazer isso. Amiga. Deixa eu te contar uma coisa. Ai, eu via muito uns assim, como afinar a cintura. Amiga. Porque eu era uma tábua. Aí eu falava, eu quero... Eu tinha muito trauma com o corpo, porque eu queria ser a sensualíssima. Aí eu era tipo zero relacionada, né? Esses padrões que a gente imagina da mulher sensual. Porque eu cresci com Carla Pérez e Sheila Carvalho. Sim, eu também. Então eram minhas refs de corpo. E eu tinha 10 anos, 11. Vinha a puberdade. Minhas amigas todas beijando na boca. E eu, meu Deus, não beijando na boca. Porque eu não tenho nada, nem na frente, nem atrás. E aí eu buscando referências também. Várias coisas. Na época nem era no YouTube, porque não tinha muito acesso. Era revistinha assim, sabe? Atrevida. Sim. Tinha uma revistinha que era só de simpatias. Essa revista... Não, era uma revista que chamava Simpatias. Essa era boa, eu gostava. Ela chamava Simpatias, amiga. Não, a minha época antes do rolê de Uica. Isso aí é antes. Aí eu e a minha amiga Thaís, a gente leu uma revista pra afinar a cintura, que você tinha que amarrar um pedaço de barbante e apertar esse barbante pra ele ficar do tamanho que você queria a sua cintura. Perfeito. Eu também fazia isso. Fazia com cinto. Amiga, a minha amiga e eu, a gente queimou a nossa barriga de tanta fricção, de tanto atrito que teve do barbante na nossa barriga. E eu lembro que a gente fez tal um negócio e depois a gente ficou marcada um tempão. Não sei. A minha marca meio que saiu, né? Mas demorou muito. Tipo, eu acho que demorou uns dois anos pra sair a marca da barriga. E eu não sei. Vou até perguntar pra Thaísinha. Será que a marca da barriga dela saiu? É uma doideira. Vamos torcer. Gente. Não tinha nenhuma dessas piras, não. A minha piras era como deixar o meu pai sair. Como fazer meu pai me deixar sair de casa. Ai, eu tinha um truque ótimo. Primeiro você imitava uma saída fake. Ai, ele ia dizer não. Ai, você inventava uma segunda saída fake. Ele ia dizer não. A terceira era real. Ai, você ia falar. Pô, pai. Mas eu não saí das duas últimas vezes. Ai, ela ia falar assim. Ai, eu sempre saía. A minha você é muito boa. Eu era muito inteligente em relação a isso. Meu pai. Nossa. Meu pai me criou, né? Tipo assim. Minha mãe me criou também. Mas meu pai era eu e ele quando eu era adolescente. Porque eu fui morar com ele. E eu lembro que numa época que ele não entendia muita coisa. Eu era muito esperta. Assistia muito. Lia muito livro. Via muito filme. E aí tinha uma época que ele me batia. Porque eu era criança que apanhava, né? Porque a gente apanhava muito naquela época. E aí eu apanhava. E aí meu peito começou a crescer. E aí toda vez que ele me batia, tipo ele me batia na perna. Eu já me jogava no chão com a mão no peito. Dizendo. O meu peito. Meu Deus. Eles nunca vão crescer. Eu não vou ser uma mulher de verdade. Tô bebendo toda essa água na conta boa. Porque chega você e bate no meu peito. Ele parava tudo. Ele, perdão, filha. Oh, meu Deus. Ele não entendia. Eu menstruei a primeira vez. Ele não entendia muita coisa, né? Porque afinal, um homem que era numa sociedade pra não entender. E meu pai foi irmão de várias mulheres. Falava, pai, eu não posso ir pra aula hoje. Porque menstruar é muito difícil. Eu tô impossibilitada. Ele, não, filha. Fica aí. Eu era horrível. Eu era horrível. O que você fazia no final pra sair de casa, amiga? Eu mentia. Mas eu não podia sair. Meus pais sempre me pegavam depois na mentira. Ai, tadinha. Bem triste. E você leva isso até hoje, né? Porque a Karen gosta de ficar em casa. É, né? Não sei nem como ela tá aqui. Meia noite, doze, ela tá aqui. Eu já tô aqui assim. Caraca, eu tenho que alimentar meu cachorro. Eu tenho que dormir. Eu tenho que acordar cedo. Eu tenho que ver um vídeo na internet. Eu tenho que responder os comentários do meu vídeo. Eu tenho que responder o vídeo do Instagram. Vocês viram que ela tá aqui a contra gosto, gente. Eu tô pagando um cachorro. É, refém. 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 Salve a Karen. Save Karen. Help. Gente, eu vou então fazer o seguinte. Vamos pro nosso UK? Cada um me indica uma parada. Indica o quê? E o quê? E o quê? Você quiser indicar. O que você quiser indicar, mana? Você pode me indicar. Você pode indicar pra galera um canal no YouTube que você gosta. Um Instagram que você curta. Tipo, um filme, um livro, um jogo, absolutamente qualquer coisa. Eu vou falar a mesma indicação que eu fiz no começo do vídeo. Do vídeo não. Do podcast. Errei. A primeira indicação é a NandaCuriX. É arroba NandaCuri com YX. Ela é vegana, frugívora. Ou seja, uma pessoa que só se alimenta com frutas. Tá aí uma boa réfibro pro Apocalipse. Porque ela vai saber exatamente como pegar nas árvores. O que pegar. Quais plantas podem ser comidas. Ela fala muito de punks. Que são essas plantas alimentícias não convencionais. E nessa mesma linha, o Instagram Comida Saudável para Todos. Arroba Comida Saudável para Todos. Que fala sobre alimentação saudável. Comida vegana tá 10 reais. E ela é maravilhosa. Muita informação pra gente entender várias coisas. E eu gosto muito desses dois perfis. Arrasou. Quer que eu vou, amiga? Porque eu ainda não pensei. Tô aqui. Ai, meu Deus. Quem eu vou indicar? Fica calma. Eu vou indicar aqui um perfil de um maquiador. Eu não sei se ele é um maquiador. Eu acho que ele é um maquiador. Ele chama Well Silva. W-E-E-L. Underline Silva. Gente, os tutoriais dele são muito engraçados. E ele faz umas narrações. Ele maquia super bem. Deixa eu ver a cara dele. Esse aqui, ó. Ai, que lindo. Ele maquia super bem. Ele tem cabelo colorido. Assim, ele é um bapho. E aí, ele pega. Só que o jeito que ele fala é muito engraçado. Então, ele narra a maquiagem dele. E ele faz uns efeitos especiais muito bizarras. A que eu mais gosto. A maquiagem dele que eu mais gosto. É o tutorial do X-Men. Que aí, ele pega. E vem as coisas voando. Ele vai fazendo a característica de todos os X-Men. Só que, tipo assim, tudo meio que feito em casa. Baixo orçamento. E é muito bom. Porque no final, a make, gente. Fica um bapho. Vou botar aqui a X-Men pra vocês verem. Ó. Aí, ele vai pegar. Ó, tá vendo? Ciclope. O Ciclope. Aí, vem a Jean Grey. É assim mesmo. Aí, ele pega e vai fazendo essa maquiagem. Ah não, Spike. Ele vai fazendo toda a maquiagem. Vai se transformando nos mutantes todos. E ele é muito engraçado, gente. Ele é, assim, um cristal do YouTube. Amo demais. Ai, que lindo. Já está no YouTube também ou só no Instagram? Eu acho que ele está no YouTube também, amiga. Ele está no YouTube sim. Porque eu acabei de ver aqui o link na bio dele. Arrasou. É do YouTube. Tá, então você já está falando sobre meninos que se maquiam. E eu tinha mostrado pra vocês antes. O Instagram é do Lucas, Lucas. E aí, o Lucas dele tem dois C's. Então, é L-U-C-C-A-S. E repete tudo de novo. Achei ele. Ai, ele me segue. Ui! Uhul! Que conexão. Vou segui-lo. E ele faz uns tutoriais bem engraçados. E ele fez um challenge do Evoluiu, que é sensacional. Ai, é aquele babado que ele faz a coreô. Evoluiu. Ele vai dançando e se maquiando. É um lip-sync misturado com maquiagem, com IGTV. É isso. Esses vídeos só tendem a ficar cada vez mais difíceis, né, gente? O nível vai subindo. Vai subindo. E a atividade, produção. Estou ferrada, Clã. É, amiga. Você tem... Mas é que a Karen, ela é a instituição. Ela já é patrimônio tombado da internet. Ninguém me tira mais daqui, ninguém me reforma Então tá tudo bem, mana Só vai vivendo e fazendo o rolê que você faz, linda Daqui a pouco, em breve no meu canal Resenha de fralda geriátrica Ai amiga, imagina Ó gente, é o seguinte Se você quiser seguir o Filhos da Grávida Nas nossas redes sociais, antes que eu esqueça de falar sobre isso É arroba filhos da grávida No Twitter e no Instagram No Youtube é filhos da grávida de Taubaté E você vai ouvir lá Toda quarta-feira o áudio que saiu Nos streamings na sexta-feira E de segunda-feira a gente fazia um vídeo por semana Só que estamos com problemas de agenda Visto que faz muito tempo Que não tem podcast com todo mundo junto Então aguenta aí esse coração Que esses vídeos há de voltar, tá gente A Cia também tá falando que vai voltar sim A Cia nem tá aqui, mas eu sei que ela tá falando de coração Help, help, help Vamos começar Eu tenho aqui três textos Três pedidos de ajuda Lembrando que as nossas O título a gente tem que ler Como a SMR também Porque a gente já determinou assim E essa breguiça e cafonagem vai continuar Para você mandar o seu e-mail O seu pedido de ajuda É podcastfdg.com Lembra de deixar um título super interessante E tenta dar uma resumida aí no seu rolê Porque chegam uns negócios A gente dá 16 laudas Não vai dar pra gente ler aqui Quem quer começar a ler? Então vai, louca Tira a mão das minhas coisas Mãe Você virou muito carioca, amiga No SMR Né? As minhas coisas Olá, Edu Fi Maíra Berto E convidado Sou a Nina De câncer com ascendente em touro Me analisa, Maíra Ai, amiga A senhora é uma pessoa super sentimental Levemente rancorosa Porque você tá juntando o câncer, né? Que não, assim Não deixa nada passar barato Fica tudo ali guardado na sua mente Com a pessoa de touro Que é teimosa Então essa junção pode deixar você Uma pessoa rancorosa Boa análise Enfim, nunca tive muitos problemas com meus pais Mas, desde quando era pequena Minha mãe, virginiana Tenho controle da casa Ela sabe de tudo e mexe em tudo Só que agora tenho 19 anos E quero a minha privacidade Já tentei conversar Mas não adianta Ela mexe e joga fora as coisas sem me falar Minha mãe também fazia isso Ai, que uó Ela já leu meus diários antigos Meu pai também fazia isso E tudo mais A última foi Foi ela me obrigando a dar Minhas camisinhas Que ganhei na parada Para não usar mais com o meu namorado Ela é bem religiosa E não sabe que transei Help me Amo muito ela Mas estou perdendo a confiança Pois sempre preciso esconder As coisas dela O que é bem difícil Já que ela mexe em tudo Se não dá problema Observação Meu pai tem uns probleminhas com ela também Mas não posso contar com a ajuda dele É É intenso Ai, meu Deus Ai, que uó Nossa, isso deve ser horrível nessa época Ai, gente Não sei nem o que falar Eu acho que é assim Aquelas Eu não faria isso Eu não sei quem faria Mas no mundo ideal Se nós fôssemos corajosas Intensas e criativas Eu acho que eu varia uma pegadinha Eu começaria a colocar coisas bizarras E assustadoras E um dia eu botaria um rato E um monstro E um bicho Alguma coisa Pra dar um pulo em cima da minha mãe Amiga Pra aprender Porque não tem o que fazer Você vai conversar Isso acontece quando a mãe Ou o pai Acham que são donos do filho É Donos da casa Donos de tudo Porque afinal Ele comprou Ele te botou no mundo Mas essa não é uma realidade Exato Então vai ter que sair pela tangente Porque claramente Se a sua privacidade Não é respeitada No seu espaço Quem dirá na conversa Mas vale a pena conversar Eu não acredito que vai dar certo Porque meu pai também é desse Meu pai é um homem muito fofoqueiro Ele era porteiro E ele sabia da vida de todo mundo Ele adorava saber da vida de todo mundo Então eu sabia que fazia parte da personalidade dele E o que eu fiz foi em diários Começar a escrever em códigos Então eu escrevia em contos Como se não fosse sobre a minha vida Mas era E foi muito bom Porque super estimulou a minha escrita E eu fiquei super criativa E cartas eu deixava bem escondidas Dentro do colchão Tinha um fundo Um rombo no colchão Porque é Tipo muitas cartinhas de paquera E meu pai era super tipo Ai Não pode Amiga passada Então amiga Esconde as coisas E você, Karen? É, então Eu passei muito por isso Nunca tive privacidade Minha mãe também jogava minhas coisas fora E muito Minha família era Até agora Muito tradicional O que eu te indicaria É converse com ela Como se ela fosse uma criança De três anos Explique pra ela Por que é importante Pra você a privacidade E por que você fica chateada Assim Calmamente Porque você está falando Com uma pessoa Que não entende o mundo Que você está vivendo Então calmamente Você conversa com ela Explica tudo pra ela Se ela se exaltar Você fala Não mãe Calma Quero te dizer Mas pra ser bem sincera Com você Começa a trabalhar Junta dinheiro E muda Porque Minha casa Minhas regras E quando a pessoa Ela é Assim Ela vai ser assim Passa uma chave No quarto também Mas é que eu acho Que quando você Tenta Eu acho que é um limite Muito tênue Assim É uma linha muito tênue Quando você quer falar Pra sua mãe Que você precisa De uma privacidade maior A mãe ou o pai Que faz esse tipo de coisa Ele vai achar O que você quer esconder de mim Então isso vai instigar A procurar mais Quanto mais desconfiança Menos privacidade Exatamente Então assim Eu não sei exatamente Qual a dica Que eu poderia dar pra você Mas o que eu faria Eu começaria A deixar coisas escancaradas Pra ela parar De procurar coisas Que eu quero Que fiquem escondidas Ai porra Quase derrubei aqui o negócio Tipo Tipo fazer um diário De mentira E deixar esse diário De mentira escancarado E deixar o diário dela Escondido Ou tipo Ou começar a escrever No celular E tem aplicativos Que você consegue trancar Tipo Tipo o celular do bandido Ah é Tipo o celular do bandido Só que é o seu diário da mãe É o diário da mãe Eu acho que isso também Pode funcionar Porque assim Como as meninas falaram Eu acho que a galera Essa galera Não vai falar Ai realmente Agora eu vou deixar você Ficar com essas camisinhas aí Mas não vai dar Mana Sério Já tem uma relação aí De falta de confiança Vamos pro próximo Você quer o próximo amiga? Pode ser É esse do que? Drag Drag não é bandido Olá filhos Me chamo Aline Tenho 26 anos Sou diários Com ascendente aquário Faz 3 anos Faz 3 anos que criei um Instagram Para divulgar drag queens Kings E outros artistas Como sou apaixonada pela arte E não sou só uma fã De drag race Resolvi sair da internet E me aproximar Das drags locais E foi um marco De mudança na minha vida Parabéns pro Ativa Por isso que ela é a Ariana Isso é verdade E aquário das massas Das populações Das populações Pensando em frente Ela falou assim Mano Isso aqui pra mim Não é suficiente Porque isso aqui Todo mundo faz Eu preciso fazer diferente A Ariana E eu vou fazer com os outros Na vida real Aquariana Nossa Realmente Foi ótimo aqui Aprendi muito Sobre empoderamento E amor próprio Mas isso causou Uma rebelião em casa Já ouvi que andar com drag É igual andar com marginal E eu estou no fundo do poço E não fui criada pra isso E até que vou matar Meu pai de desgosto E vou matar meu pai de desgosto Também me monto Mas escondido Queria um conselho De como lidar com isso Em casa Porque ainda falta um tempo Até conseguir sair Da casa dos meus pais Daqui a três anos Por motivo de força Cifrão maior E para os meus amigos É importante Estar nos rolês Prestigiando Sem falar que faz bem Pra minha cabeça e coração Me ajudem Amo vocês Ai os meus conselhos São péssimos Por quê? Porque o meu conselho É minta para os seus pais E vá ser feliz Mas por que Que isso é péssimo? Ah porque é isso Terá que a gente Não minta para os seus pais Cria uma relação De segurança e confiança Mas as vezes os pais Não oferecem isso E ai você se tolha E não vive a sua vida Exato Eu acho que é tipo Falar que nunca mais Vão andar com drag E continuar andando com drag E se montando escondido Exato Porque tem gente Que as vezes você fala Ai mas são pessoas Como nós E bababá E ela fala assim Não, não são E ai? Como é que vai ser? Eu acho que o principal Motivador Para você não mentir Para os seus pais É que eles te deem Um ambiente confiável Confortável Onde você se sente apto A falar a verdade Mas tipo Na minha infância Todas as vezes Que eu falei a verdade Eu tomei um sermão E aquilo não era certo Então o que eu fiz Eu mentia E ai a minha mãe Ficava puta Porque eu mentia Mas se eu falasse a verdade Exato Eu conseguiria E é sobre a sua vida E as suas experiências E você Ariana Aquariana Você merece E deseja estar com essas pessoas Vivendo essa experiência Exato E infelizmente Seus pais Têm uma mente ai Muito fechada Que realmente Não tem noção Do que estão falando E você pode tentar convencer O que vai ser uma super energia Mas é importante Interessante talvez Mas enquanto você tenta convencer Não deixa de viver não Viu? Exatamente Concordo Concordo muito gente Vocês foram maravilhosos E eu penso muito assim Amiga É o seguinte No meu caso Quando eu era mais nova O que eu não podia fazer Eu não podia andar com pessoas Que eram tatuadas Porque eu já morria De vontade de ser tatuada E minha família achava Que tatuagem era coisa de marginal Enfim Um monte de rolê é assim Olha pra mim agora E ai O que que acontece Quando eu tentava convencer Que ai São todas pessoas normais Que fazem o negócio Porque querem Isso sempre gerava uma briga Então é tipo assim Cara Você não Aline Você não vai se desgastar Psicologicamente Tentando fazer com que a sua família Super conservadora Aceite pessoas Que são drag kings Drag queens Amiga Vai viver sua vida Sabe E daqui a três anos Você sai E aí você Pronto Sabe Sei lá É tipo É uma coisa muito complicada Às vezes a gente fica esperando Que a família Ela vai ser uma coisa Que super vai entender a gente Vamos sentar Vamos conversar Mas às vezes nem Isso é verdade Sabe Então vai ser feliz Fica na miúda Mais pro que você quiser E se esbalda Depois de três anos Quando você estiver Na sua casa própria Eu concordo Vamos para a última Pra Karen poder Alimentar o Chewbacca O Chewbacquinha Ai ele é tão lindo Gente sério Pelo amor de Deus Vamos lá Quero curar Essa louca Obsessar Gente eu tô até com medo Meu Deus Olá filhos Me chamo B Olha já é com inicial Tenho 30 anos Sou de gêmeos Opa amigo Tudo bom Quando estava no colegial Eu era de um grupo de amigas Que se distanciaram E acabei fazendo amizade Com outras pessoas Que elas não gostavam Isso é típico de geminiano Porque quer ver o outro lado do rolê Por anos Elas me cutucavam em aula Fazendo comentários ácidos Pra incomodar mesmo Lembro de chorar várias vezes Voltando pra casa O problema é que hoje Eu me formei no colegial 13 anos atrás Não peraí Não entendi Eu já me formei no colegial 13 anos atrás É isso mesmo Muito obrigada Não tá nem lendo Já sabe Tô entendendo O problema é que eu me formei É que eu me formei no colegial 13 anos atrás E até hoje Eu estalqueio Pra ver se elas estão melhores Ou piores que eu Ver que elas estão piores Me satisfaz de uma maneira Que eu não sei explicar Eu gosto de ver elas se ferrando Terminando o namoro Perdendo emprego Fico muito satisfeita Quando descobri que o perfil Que vocês também têm essa mania Pra eu me sentir menos mal B Eu vou confessar pra você Que eu tenho a mania De rever pessoas que eu não gosto Procurar pessoas que eu não gosto Na internet Pra ver em que pé que tá Vou falar pra você Que também tem uma leve alegria Dentro de mim Quando eu vejo que essa pessoa Não tá tão legal assim Mas eu acho que esse é um comportamento Não sei se é do nosso signo Porque eu também sou de gêmeos E a gente tem um gêmeo mau Dentro da gente Mas assim Eu não acho que esse é um comportamento Saudável E é por isso que eu não faço isso O tempo inteiro Tipo assim Todo dia Jamais que eu vou Gente, eu quase não tenho tempo Você acha que eu vou gastar O pouco tempo que eu tenho Vendo gente que eu não gosto É só pra quando eu tô muito ociosa mesmo E eu falo Ai gente, não tem mais nada pra fazer Ai, como é que tá aquele fulano Ou tipo numa conversa Eu vou contar uma desgraça Que aconteceu na escola Eu lembro quem me fez a desgraça Eu falo Ai, deixa eu ver como que tá esse cão Mas tirando isso Exatamente Eu acho que você deveria Arranjar coisas pra fazer na sua vida E eu acho que você devia refletir também Sobre o porquê Treze anos Era só um grupo de amigas Mas de alguma forma Elas transformaram algo na sua vida Elas tiraram algo Que tá te atrasando até hoje Porque isso pode ser distorcido E ser colocado num contexto De relacionamento abusivo Parênteses Não é sobre isso Mas a energia que a gente coloca no ódio É muito parecida Com a energia que a gente coloca no amor É meio que o outro lado da moeda Sabe Você pra odiar alguém A ponto de olhar muito A pessoa tem que ser importante pra você E te afetar de alguma forma Então não é só sobre se regogizar Regogizar Bem evangélico cristão Regogizar Não é só sobre se regogizar E tem uns bagulhos em igreja Que é regozir de gozo Gozo de Cristo Não acho bom falar essa palavra Em contextos religiosos Porque a gente é bem Quem tá sério às vezes Mas é isso Se você se regozija Em ver a desgraça das pessoas É porque elas te afetam De uma forma muito intensa E você tem que entender o que você deixou Nesse passado Porque você tá gastando Muita energia com gente Que com certeza nem sabe Que você existe mais Então é isso É o seu tempo É a sua energia É o seu direcionamento Essas pessoas podem ser Outras pessoas hoje Treze anos depois Gente Eu não sou a pessoa De treze anos atrás Exato Eu fiz merdas Bostos Todos nós fizemos Imagine se fosse o contrário Você também mudou Tenho certeza Então Eu sei que você não gosta E sabe que não é saudável Mas tem algo mal resolvido aí Que você precisa tentar Enxergar ao fundo O que é que te prende A essa época da sua vida E a essas pessoas A gente vai tá trazendo a Nathalie Pra todos os Marinas Joyce Gente Por favor Psicóloga praticamente A Mays Mandando mentir pros pais Não sei por debaixo do colchão E você, mana O que você fala pra essa pessoa? Eu acho que é pra você parar Com essa palhaçada Resumo Eu acho que você tá Prendendo a sua vida Pra uma parada que aconteceu Treze anos atrás E você não consegue sair disso Eu acho que você tem que sair disso E tipo Pra você virou um vício Uma coisa que você tenta sair E você não consegue E você precisa lidar Nisso como um vício Sabe? Ai, tô roendo unha Aquela, né? Que pega leve no vício Não, sim Quero parar de roer a unha E aí se eu paro uma semana E eu volto na outra Eu não parei Então Se é um hábito não saudável Você considera isso como um vício E eu queria falar um negócio Que é assim Os geminianos São extremamente curiosos E eu sei que Essa força motora De fazer você entrar lá É um misto Que ele é guiado Pela curiosidade Você fica muito curioso E aí vem todo Vem todo esse Esse trem Cheio de coisa atrás Que a máquina do trem É a sua curiosidade Então a gente tem que tomar Muito, muito, muito cuidado O quanto a sua curiosidade Pode te prejudicar Porque às vezes Você tá fazendo isso E tá amando Que você tá vendo Todo mundo se ferrando Aí se você ver Uma pessoa feliz O que vai acontecer? Você vai ficar mal Porque a pessoa tá feliz? Porque mexe com seus sentimentos Exatamente Exatamente Então amigo Ou amiga Ou amiga Não sei Mig Vai fazer o seguinte Vai pensar a fundo O que te move Pra fazer isso Pra perder o seu tempo Fazendo isso E vai dedicar Esse tempo A fazer outra coisa Tipo curtir o meu Instagram Karen Bacchini Tipo entrar no Instagram Da Karen Bacchini Ou da Nathalie Ou o meu Ou dos meninos E sei lá E pregar a palavra Dos filhos da grávida De Taubaté Na sua cidade Perfeito Meninas Muito obrigada Ai eu que agradeço Vocês foram Vocês são maravilhosas E hoje foi um dia muito legal Eu amei o dia de hoje Nosso sindicato Nosso sindicato das armas Nossa blogueira Vocês são incríveis De verdade Eu sou super feliz De ter vocês aqui no podcast Eles escolheram a Madonna E perdeu esse episódio épico Apenas isso Quem é que escolheria a Madonna Ao invés É muita audácia Exatamente Obrigada gente Vocês no Instagram estão como? Arroba Nathalie Neri E no Youtube Afros e afins Mas acho a Nathalie Neri também E Nathalie N-A-T-A-L-I-Y E o Neri É com I N-E-R-I Isso Arrasou E a Karen A Karen Bacchini É Bacchini É com CH É Karen Bacchinha Tudo bom É B-A-C-H-I-N-I E Karen com N Quer que soletre mais coisas? Paralelepípedo Obrigada gente Vocês são maravilhosas E quem tá ouvindo aqui Também são maravilhosos Espero que na próxima vez Nosso podcast esteja completo Senão vão Alguém vai ser substituído Por pessoas incríveis de novo Como sempre acontece Um beijo gente Beijo Tchau Tchau E cuidado com o zumbi Tchau Tchau